É o Henrique, hein? É eu, caralho! Ah, então... Vai se fidei, então. Caralho, fidei. Boiei total agora, é o Henrique? Boiei muito agora. É o Henrique. É eu, mano. Caralho! Eu não sei o que tá fazendo. O Henrique, vai a finalizar. Você já foi a finalizar. É o Henrique, vai a finalizar. Eu não sei. Deiem dar uma vez pra-a-a-a-a-a-a-a. Aê, vai ser uma vez pra-a-a-a-a-a-a. O Henrique, vai ser uma vez pra-a-a-a-a-a-a. Não, não. Vai ser? Fala, vai ser uma vez pra-a-a-a-a-a. Vai ser uma vez pra dia. Roda até um pouco melhor do que a minha arma aqui Ó a gente morre É o meu caramba Que ta ruim cara, tava procurando o cara e morreu ainda o cara que apurando E bom que eles não queriam no ult não, eles não queriam no ult né velho Ó o cara no cantinho mano, botou fio Essa granada de cara ia Hard point located Forstado, é a hard point Nossa Não. O que é isso, mano? Bom dia, esse MG fica muito rápido, velho Outro perfeito Hard point identified, hostiles have the hard point Hard point lock down Hard base Hard point locate Hard point lock down Hard point Olha isso mano, mas que ódio cara, bagulho lido, mano. Agora que louco, mano. Ah, esse lacarro. Estou usando o botão, mano. Não. Não. Esse objetivo é meu. Vai sair uma tira feijão também. Ah, mas vai pousar em todos os campos também. O patrinho que eu tenho que fazer agora. Ah, ah. Mas eu não vou conseguir isso também. Depois que eu mudei. Não. 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 É falso que eu só estou pegando. Eu só estou pegando antes. Não, não. 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 Não, não. Vamos ver cal triggers. Vamos ver. Uhum, vamos ver. Es begin de ver a missão. Carpoint detent a fight. Carpoint is secure. Alguém pegou, já solta. Solta que não tem mais tempo. Não, mano, não explodiu. Ah, foi o luxo. Achei que foi o rip que falou nada. E o controle ainda tem anti-ripp. E o controle ainda tem anti-ripp. Olha aí. Ah, anti-ripp. Tchau, tchau.